Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje é domingo, tá? Vou gravar aqui um videozinho pra vocês. Eu ia gravar vídeo de rotina, tá? Mas decidi gravar só o meu almoço de domingo, tá? Vou gravar aí o almoço de domingo pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Já peço pra vocês se inscreverem no canal, você que ainda não é inscrito, curtir, compartilhar, tá? Eu tô pensando em fazer asinha de frango no forno, tá? Não vai ser com cerveja hoje, eu não tenho cerveja e também não vou comprar, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, tô pensando em fazer um macarrão, comprei um macarrão agora de manhã pra mim fazer, tá? Porque o que eu fiz nas compras, eu já fiz, né? Aliás, o que eu comprei nas compras, eu já fiz ele. Tô pensando em fazer agora pro almoço, tá? E só que pra mim, começar o almoço, eu tenho que lavar uma loucinha aqui, ó, tá? A Júlia lavou louça ontem, aqui é do almoço de ontem e da janta praticamente e do café da manhã de hoje. E aí eu vou lavar aqui rapidinho pra começar a fazer o almoço, né? Porque já é onze e pouquinho, vai dar meio dia. E geralmente essas coisas de forno demoram muito, né? A gente tomou café há mais ou menos umas dez horas, dez e pouquinho. Então, eu acho que a gente não vai ficar com fome tão rápido, né? Mas vou lavar a louça aqui rapidinho e já vou adiantar já o que vai no forno, tá? Vou vendo aí o que que eu vou fazer, se eu vou fazer mais alguns legumes, com certeza legumes eu vou fazer, tá? Mas é isso, bora lá que tem muita coisa pra fazer ainda e o dia, o domingo praticamente já tá na metade, tá? E é isso, bora lá. Bom, gente, já terminou de lavar minha louça, ó. Limpei meu fogão, ó, pra ver, tanto as tampinhas quanto as grades também, tá? Limpei ele todinho mesmo, todo, sabe? Fora fora. E agora, o que que eu vou fazer? Vou cortar o frango aqui, ó, já peguei o meu trituradorzinho aqui, ó, que a dona Mônica Matos mandeu, minha amiga. E aí eu vou triturar todos os temperos. Como eu falei pra vocês que hoje eu não vou pôr cerveja porque eu não tenho e eu também não vou comprar. Eu coloco, tipo assim, nas carnes quando eu tenho, tá? Se eu não tenho, eu não vou comprar. E aí eu vou triturar todos os temperos aqui, alho, cebola, coentro. Vou ver até se eu trituro com algum tomatezinho, sabe? Vou ver aqui pra me colocar pra assar. Porque tomate falta bastante água também, né? E eu não vou, como é que fala, apimentando também, ó, e eu não vou colocar cerveja, né? E eu não gosto daquele efeito que o frango fica, tipo, seco, sabe? E aí eu não gosto. Por isso que eu gosto de colocar cerveja, mas hoje eu não tenho. Eu tenho vinho tinto, mas eu não vou colocar também. Vou começar a tirar as coisas daqui de dentro e já ligar o forno já pra ir esquentando, que é o tempo de eu ir cortando o frango, tá bom? Bora lá. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Provavelmente não, né? Vou ver aqui o que eu vou fazer, mas provavelmente eu acho que eu vou fazer um arroz, ou não. Vou ver se eu faço o macarrão rapidinho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí eu vou colocar ele agora pra cozinhar, tá? E já volto. Bom, gente, ó, já coloquei o macarrão aqui, já dei a primeira mexida nele, tá? E ele não grudou nada ainda, viu? Gente, eu faço isso tanto com parafuso, tanto com perne, tanto com espaguete e eles não grudam, tá? Aqui tá o arroz com uma folhinha de alguma coisa aqui. Aqui tá o arroz, tá? Eu fiz nessa panelinha pequena porque eu já tô fazendo macarrão, tá? E aí eu vou fazer só um pouquinho de arroz mesmo, entendeu? E aí o que acontece? Eu vou, eu coloquei o arroz pra cozinhar já, eu cortei dois dentes de alho aqui, tá? Dei uma refogadinha, coloquei o arroz, refoguei, coloquei água. E aí quando o arroz estiver quase pronto já pra secar, aí eu vou colocar os legumes, tá? Tipo a cenoura, o pimentão, o coentro e a couve, tá? Por quê? Pra conservar o máximo possível dos nutrientes, das vitaminas. Porque se eu colocar pra cozinhar aqui, vai ter uma perda muito nutricional dos legumes que eu vou colocar. Então eu vou deixar pra colocar quando já estiver pronto, entendeu? Que aí eles não cozinham totalmente, eles vão dar só uma pré-cozida, tá bom? E é isso, já já eu volto. Ah, deixa eu mostrar o frango, né? Vamos ver como que tá, ó. Hum, gente, o cheiro tá uma delícia! Olha isso, que delícia, gente. Tá? E é isso. Eu não tenho papel alumínio, gente, pra colocar, tá bom? Então, toda vez que eu vou fazer eu sempre lembro, mas dá certo do mesmo jeito, tá bom? E é isso. E agora eu vou esperar pra cozinhar tudo pra colocar, tá bom? E é isso, já já eu volto. E é isso, já eu vou esperar. E é isso, já eu vou esperar. Bom, gente, almoçinho praticamente pronto, tá, ó? Tá vendo o arroz? Eu, depois que ele praticamente ficou pronto, eu coloquei os legumes aqui, tá? Por isso que eu preferi triturar tudo no triturador, pra não engasgar o José, entendeu, ó? Tá? E aqui, gente, ficou o macarrão. Gente, ele cozinhou muito rápido, tá? Muito rápido mesmo, tá? Eu tirei rapidinho, tipo, quando eu fui mexer ele, a terceira vez já estava bem cozido. Meu marido não gosta dele assim, ele come, mas ele gosta dele mais durinho, tá? Então, tipo, eu joguei todos os legumes que eu tinha triturado, dei uma refogadinha, né? Tampei pra dar uma cozida na cenoura, principalmente, depois eu joguei o molho, tá? Gente, mas eu fiquei impressionada como esse macarrão cozinhou, entendeu? Muito mesmo, porque... Essa marca aqui, ó. Para Fuso Liane. Olha isso. Como cozinhou rápido. Juro pra vocês. E ó que a minha água, ela não estava nem servendo. Ela só estava morna, entendeu? Não estava servendo antes de subir bolha. E cozinhou muito rápido. Juro pra vocês. Mas tem que comer, né? É isso. O frango praticamente já está pronto também, mas eu vou deixar mais um pouquinho por causa das coxas, ó. Tá vendo? Que é muito grande. Então, eu vou deixar mais um pouquinho. Mesmo assim, eu vou pegar uma pra Júlia e uma pra mim. Meu marido foi fazer uma corrida particular, levar umas crianças no shopping. Crianças, tipo assim, já quase pré-adolescentes, né? No shopping, já já ele volta pra almoçar. Tá vendo? Eu não coloquei cerveja nem nada. Praticamente, é a água dos legumes, né? Tipo, que eu triturei, né? Das verduras, sei lá, desses temperos. E, como é que eu falo, meu Deus do céu? E, ó, tá bem encharcadinho, ó. Tem bastante caldinho, tá? Não precisa ir colocar cerveja. E eu vou deixar aqui. A gente vai comer o... Eu vou comer a asinha, que com certeza já tá pronta. E as coxinhas eu deixo mais um pouquinho pra assar, tá bom? Nem salada eu fiz, gente. Nem feijão eu esquentei também. Eu provavelmente vou comer o arroz e frango. Aí as crianças, eu coloco pra eles macarrão, pouquinho de arroz e só. Tá bom? E é isso. Ah, e o frango, né? Só o José que não vai comer o frango. Provavelmente eu vou dar o macarrão pra ele, tá? Porque a papinha dele tá congelada. E, além do mais, tem batata doce, né? Tipo, pra não misturar tudo. E aí a gente vai comer isso aqui. Vou dar macarrão pro José, porque ele tava brincando agora. E ele tava falando de macarrão. Aí eu falei, como ele sabe que eu fiz macarrão? Tá? E é isso. Bom, gente, já coloquei o meu almoço aqui, ó. Não era nem pra mim ter pegado essas batatas, mas elas estavam tão bonitas. Aí eu quis pegar. Aí eu tenho o arroz. Duas asinhas, né? Que eu falei que eu acho que é o que já tá mais pronto. E três rodelinhas de batata, né? Ou seja, praticamente carboidrato. Mas, às vezes, eu colocar macarrão, arroz e batata, eu coloquei só o arroz e a batata. Tá bom? E é isso. Eu vou comer. Você é o quê? É carágio. E é isso. Bora comer. Que legal. Deixa eu ver se tá bom o arroz. Tá bom o arroz, Lema? Tá bom não o arroz? O arroz tá ruim? Não. Mãe, sabe que eu não preciso de isso? Tá bom. Não, mãe, sabe o que? E aí, eu vou pegar o arroz, eu vou pegar o arroz, eu vou pegar o arroz, eu vou pegar o arroz. Tô tá quente. Só o meu almoço, não é, mãe? Hum. Não, mãe? Uhum. E aí, eu quero colocar o arroz, eu quero colocar e comer. Não é? Comer, não é, mãe? Uhum. Mãe, eu sou o arroz, ó. Uhum. Ô, lindo, come, para de enrolar. Mãe, vai ficar aqui, velho. Uhum. E eu vou, vai. Vai. Hum. Como a minha? Não é? Eu queria, mamãe. Também. É bacana. Ó, mãe, eu sou o seu, sabe o tamanho? Sabe o que é calado que vai, do carro, do carro, do carro, do carro? Doa. É calado que fica, vai, 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 vai. Sabe? O arroz, tudo era só, não? Só, não. Hum. Só, como. Lindo, anda? Tá. Bom, gente, graças a Deus, gente. Acabei de comer, tá? Acabei de desligar o forno também, né? Já tá pronto. Graças a Deus. Ficou até douradinho, tá? Eu gosto de colocar cerveja, gente, porque a carne fica bem macia, tá? Fica muito gostoso. Gostoso, né? E não fica aquela coisa grudada no fundo, sabe? E agora que foi saindo, soltando, vocês viram que eu coloquei um pouquinho de óleo, né? E aí a água seca e aí começa meio que dar uma fritada por causa do óleo, né? E aí fica aquela coisa grudada, sabe? Mas tá bom. Ficou muito bom, só tinha que assar mais um pouquinho, né? Pra ficar crocantezinho. Ainda tava meio molinho, não tava crua, mas ainda tava molinho ainda, tá? E é isso, meu marido foi levar um pessoal no shopping, né? Eu falei pra vocês, as crianças ainda estão terminando. Depois daquela, tipo, do que eu comi, a batata, o arroz e o frango, o que que eu fiz? Ainda tava sentindo falta de alguma coisa. Peguei um pouco de alface que tinha no pote, lavada. Rasguei assim com a mão, coloquei no meu pratinho. Depois que eu comi tudo, tá, gente? E aí eu comprei um abacaxi hoje que ele tava pedindo pra mim comer ele. E aí o que que eu fiz? Coloquei abacaxi, eu tinha cortado ele, né, em cubinhos e coloquei no pote na geladeira pra ficar mais fácil pra comer, tá? Eu odiava comprar abacaxi pra não descascar, gente. Mas é muito bom pra nossa saúde, né? Então, tipo assim, eu tô tentando colocar mais frutas na nossa alimentação, principalmente. Tipo, na minha, né? O José, né, tudo que ele come. E ele é muito chato, não gosta de experimentar as coisas. Às vezes eu tenho que dar a força pra ele experimentar, tá? E é isso. E aí eu tô tentando consumir um pouco mais de fruta. Gente, vocês acreditem, se quiserem. Antigamente, antigamente, gente, eu não chupava nenhuma laranja. Eu morava com a minha tia, o meu tio ficava bravo. Mas e aí, você não chupa nenhuma laranja? Gente, aqui, porque na Bahia, a gente vivia em cima dos pés de laranja, embaixo dos pés de coco, em cima dos pés de manga, entendeu? Goiaba, essas coisas. A gente vivia comendo essas coisas. Aqui, pra você ter essas coisas, você tem que comprar, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa barata, entendeu? E não é a mesma coisa de lá da Bahia. O gosto não tem nem comparação, entendeu? Então, eu nunca liguei sequer pra fruta, entendeu? E aí, tipo, eu vi que é muito importante, muito mais importante do que certos tipos de alimentos, principalmente os industrializados, tá, gente? E aí, tipo, esses dias eu comprei pera, porque vocês sabem também que não é barato, tá? Comprei porque tava três reais, porque se tivesse cinco, eu não comprava. Ia comprar maçã, a maçã tava cinco reais a bacia, entendeu? A baciazinha, não, tava, eu acho que era sete por cinco. Eu não comprei, tá? Então, tipo assim, tem coisas que dá pra comprar e tem coisas que não dá pra comprar, porque às vezes você compra no mercado, o saco, tem o pacote de maçã já lavada, tudo, lógico que eu lavo do mesmo jeito, né? Então, tem que, às vezes, é quatro e noventa e nove, cinco reais e noventa e nove, entendeu? Então, e vem bastante maçã, entendeu? Mais do que na feira, se eu pagar três, quatro, tipo, cinco reais em quatro ou cinco pera, ou maçã, entendeu? Então, tipo, aí eu fui comer alface com abacaxi, muito gostoso, viu? Muito gostoso mesmo, você nem sente o gosto do alface, você parece que só tá comendo o abacaxi, tá? E é isso, gente, o nosso almoço de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã, provavelmente, eu gravo vídeo de rotina, não sei, tá? Vou ver ainda, porque amanhã o José tem uma avaliação de fisioterapia, tá? Talvez, provavelmente, eu grave um vlogzinho do meu dia pra vocês, tá bom? Ele não vai pra escola, só a Júlia, a tarde, tá bom? Então, é isso, gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do almoço de vocês, o que vocês fizeram de almoço hoje, tá bom? E é isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.